Mas vamos lá, o que eu ia dizer é o seguinte, esse mal que eu vou falar agora, ele ocorre não só com empresas de um determinado setor, mas com a maioria deles. Alguns cargos, alguns cargos de liderança, diretoria, ou seja, de marketing, ou seja, de quem cuida da parte de relações públicas, ainda estão nas mãos de pessoas que ainda pensam daquele modo editorial do passado. Retrógrado. Retrógrado. Que acha que, por exemplo, não, se não sair, por exemplo, num jornal impresso, não valeu. Não estou aqui criticando um jornal impresso, ele tem o seu valor. Mas hoje temos mídias, e são mídias que têm um apelo, um retorno, uma visibilidade que talvez seja mais interessante para o seu produto. Então eu estou falando aqui de montadoras de veículos que passam por isso, mas também estou falando de empresas de tecnologia. Atualmente existem empresas de tecnologia que veem um canal de YouTube como o nosso e falam, ah, não, não está certo, não. O negócio é site. Eu também sou assim, eu olho esse canal todo e digo, ah, não. É, mas eu estou falando do nosso. YouTube. Então assim, por muito tempo, por muito tempo, a própria Apple, não estou falando da Apple Brasil, não, estou falando da Apple Global. Por muito tempo a própria Apple, ela enviava os seus produtos para teste só para publicações de sites, não para canais. Hoje não, o MKB HD recebe, faz uns dois, três anos que isso mudou. Mas muitas empresas não veem o loop infinito como um veículo editorial de jornalista, um não sabe, jornalismo não. A gente é só uns loucos, dois loucos, ficar fazendo vídeo aqui. Então é isso aí, foi meu desabafo. Desabafou, desabafou. O que abriu aqui Microsoft Store aqui no meio do bagulho? Olha aí, cara. Não fiz nada, abriu aqui. O que você vai comprar hoje, hein, Júnior? Isso tem negócio de Star Wars Day. É amanhã, né, hoje, hoje é o dia 3, velho? É amanhã isso daí, o que está acontecendo com Star Wars Day?